Olá pessoal, estamos de volta com mais uma aula da tutoria de matemática e na aula de hoje estudaremos um pouco sobre inequações, mas para isso devemos primeiro entender o que são desigualdades. Desigualdade é toda expressão que estabelece uma relação de ordem entre dois elementos e utilizamos quando precisamos comparar conjuntos de medidas ou resultados de experiências, por exemplo. Uma desigualdade é caracterizada por símbolos que evidenciam a não igualdade entre os termos. São eles maior que, menor que, maior ou igual que e menor ou igual que. Por exemplo, se temos x maior que 2, podemos considerar válido qualquer valor para x que seja maior que 2, não sendo incluído o próprio 2, visto que não utilizamos o símbolo de maior ou igual. Podemos manipular as desigualdades através das seguintes propriedades. 1. Adição e subtração Se adicionarmos ou subtrairmos o mesmo número aos dois membros da expressão, não se altera o sentido da desigualdade ou o resultado final. Podemos observar isto visualizando uma balança, por exemplo. Veja que se tivermos 3 kg em um prato e 6 kg em outro, e colocarmos ou retirarmos 2 kg de cada um, a diferença entre a massa das duas será mantida. Observe. 2. Multiplicação Podemos dividir esta propriedade em duas outras. A. Por um número positivo Se multiplicarmos os dois membros da expressão por um número positivo, também não alteramos o resultado final e nem o sentido da desigualdade. Imagine o mesmo exemplo da balança. Se multiplicássemos o que temos nos dois pratos por o mesmo valor, a desigualdade da balança não seria alterada. B. Por um número negativo Se multiplicarmos os dois membros da expressão por um negativo, o sentido da desigualdade é mudado. Por exemplo, menos x é maior que 1. Se temos que o oposto de x é maior que 1, consequentemente, teremos que x será menor que menos 1, certo? Portanto, temos que menos x maior que 1 é a mesma coisa que x menor que menos 1. Certo. Mas numericamente, o que esta desigualdade representa? Geralmente, a desigualdade tem a finalidade de limitar um conjunto. Através do que chamamos de intervalo. Os intervalos reais são subconjuntos dos números reais. Como entre dois números distintos há infinitos números, seria impossível listar todos os elementos desses subconjuntos. Por isso, os intervalos reais são caracterizados por desigualdades, englobando assim todos os elementos dentro do intervalo. Podemos classificá-los como 1. Intervalos abertos. São representados pelos símbolos menor e maior que, que não incluem os valores de referência, e na reta numérica, são representados por um círculo vazado. Por exemplo, A menor que x, menor que B. Nesse caso, observe que o valor de x estará entre A e B. 2. Intervalos fechados. São representados pelos símbolos menor ou igual ou maior ou igual, que incluem os valores de referência, e na reta numérica, são representados por um círculo preenchido. Por exemplo, A menor ou igual a x, menor ou igual a B. E 3. O intervalo semiaberto ou semifechado. Nesse caso, temos a mistura dos dois tipos anteriores. Um dos extremos é incluído no conjunto e o outro não. Por exemplo, A menor ou igual a x, menor que B. Pronto. Agora que já sabemos o que é e como se comporta uma desigualdade, e as noções básicas de intervalo real, podemos então começar a entender o que são inequações. Uma inequação é toda expressão algébrica munida de desigualdade, e é muito parecida com uma equação, inclusive nas formas de resolução e apresentação. A única diferença entre as duas é que na equação temos uma igualdade, e na inequação não. Ou seja, ao final da equação encontramos um valor único como resposta, e na inequação encontramos um conjunto. Assim como há diversos tipos de equação, também existem vários tipos de inequação. Hoje, estudaremos inequações do primeiro e segundo grau, e na equação modular. Chamamos de inequação do primeiro grau, uma desigualdade na variável x, que pode ser reduzida em uma das formas a seguir. ax mais B maior que zero, ax mais B menor que zero, ax mais B maior ou igual a zero, ou ax mais B menor ou igual a zero, em que A e B pertencem aos reais, e A é diferente de zero. Por exemplo, Fábio quer arrumar um emprego de modo que, do total do salário que receber, possa gastar um quarto com alimentação, dois quintos com aluguel, e 300 reais em roupa e lazer. Se descontadas todas essas despesas, ele ainda pretende que lhe sobrem no mínimo 85 reais. Então, para que suas pretensões sejam atendidas, qual deve ser o seu salário no mínimo? Para iniciar a resolução do problema, vamos chamar o salário que Fábio deseja de x. Assim, podemos organizar todos os seus gastos da seguinte maneira. Alimentação mais lazer mais aluguel mais o valor que sobra tem que ser menor que o salário. Em números, temos 1 quarto de x mais 2 quintos de x mais 300 mais 85 tem que ser menor que x. Assim, 1 quarto de x mais 2 quintos de x menos x tem que ser menor que menos 300 mais 85. Menos 7 sobre 20x tem que ser menor que menos 385. Menos 7x tem que ser menor que menos 385 vezes 20. Menos x tem que ser menor que menos 385 vezes 20, dividido por 7. Menos x tem que ser menor que menos 1.100. Aplicando a propriedade de multiplicação por número negativo, temos que o salário deve ser de qualquer valor de forma que seja sempre maior que 1.100 reais. Definimos uma inequação do segundo grau, uma desigualdade na variável x que apresente um grau 2 e pode ser reduzida em uma das formas a seguir. ax² mais bx mais c pode ser maior que zero, menor que zero, maior ou igual a zero ou menor ou igual a zero, em que a, b e c pertencem aos reais e a seja diferente de zero. Exemplo. O conjunto solução da inequação x menos 2² menor que 2x menos 1, considerando como universo o conjunto dos reais, está definido em que intervalo? x menos 2² menor que 2x menos 1, x menos 2 vezes x menos 2 menor que 2x menos 1, x² menos 4x mais 4 menor que 2x menos 1, x² menos 4x menos 2x mais 4 mais 1 menor que zero, x² menos 6x mais 5 menor que zero. Lembra que falamos que as formas de resolução de uma inequação eram iguais às de uma equação? Então, nesse caso, também utilizaremos a fórmula de Bhaskara. Observe. x é menos b, mais ou menos raiz de b² menos 4ac, dividido por 2. Substituindo tudo, temos que x é igual a 6, mais ou menos raiz de 16, dividido por 2. Assim, nós temos que x₁ é igual a 5 e x₂ é igual a 1. Pronto. Agora que definimos as raízes da inequação, devemos fazer um estudo de sinal e analisar em que situações a condição feita será atendida. Temos que x² menos 6x mais 5 deve ser menor que zero. Como a inequação nos informa que os valores de x devem ser tais que o resultado final sejam valores menores que zero, podemos dizer que o conjunto solução da inequação é x maior que 1, menor que 5, pois é nesse intervalo que encontramos os valores negativos. Para os valores de x não compreendidos por este intervalo, ou seja, x menor que 1 e x maior que 5, temos valores positivos para y. Mas e quando x for igual a 1 ou x for igual a 5? Nesse caso, a imagem da função será nula, pois está sobre o eixo de x. Exemplo. O proprietário de um parque aquático deseja construir uma piscina em suas dependências. A figura representa a vista superior dessa piscina, que é formada por três setores circulares idênticos com ângulo central igual a 60 graus. O raio R deve ser um número natural. O parque aquático já conta com uma piscina em um formato retangular com dimensões de 50 metros por 24 metros. O proprietário quer que a área ocupada pela nova piscina seja menor que a área ocupada pela piscina já existente. Para resolver este exemplo, devemos primeiro analisar a piscina a ser construída. Perceba que ela apresenta setores circulares de mesmo tamanho e cada uma tem um ângulo de 60 graus. Sabemos que uma circunferência tem 360 graus. Logo, cada setor representa um sexto de uma circunferência. A área da circunferência é πr². Como já falamos, temos três setores com um sexto da área da circunferência, ou seja, πr² dividido por 6 vezes 3. Devemos, então, fazer relação entre a área das duas piscinas, de forma que a retangular seja maior. Assim, nós temos que a área da piscina retangular é maior que a área da nova piscina. Em números, nós temos que 50 vezes 24 deve ser maior que πr² dividido por 6 vezes 3. Assim, 1.200 deve ser maior que 3 vezes 3r² dividido por 6. 1.200 vezes 6 dividido por 9 tem que ser maior que r². 800 tem que ser maior que r². Logo, r deve ser menor que 28,28 metros. Logo, o raio máximo deve ser de 28,27 metros, por exemplo, já que deve ser menor que o valor encontrado. Em aulas anteriores, estudamos funções modulares, e agora veremos como estas se comportam em inequações. Caso não recorde, volte a algumas aulas e relembre um pouco sobre este assunto. Inequação modular é toda inequação cuja incógnita aparece em módulo. Para resolvê-las, podemos utilizar as propriedades a seguir, relacionando o valor de x a um valor a qualquer. Para facilitar o entendimento, adotaremos a igual a 3. a menor que módulo de x e módulo de x maior que a. Associando as propriedades já apresentadas na aula de função modular, o módulo de um número pode ser ele mesmo, se ele for positivo ou se o oposto, se ele for negativo. Portanto, temos que menos a vai ser menor que x, que é menor que a. E menos a vai ser maior que x, que vai ser maior que a. B, módulo de x menor ou igual a a, e módulo de x maior ou igual a a. Associando ao mesmo conceito anterior, temos que menos a vai ser menor ou igual a x, que vai ser menor ou igual a a. E menos a vai ser maior ou igual a x, maior ou igual a a. Perceba que a diferença destes dois para o anterior é que os valores de a estão inclusos no intervalo, por isso, a reta é contínua e não tracejada. E c, o módulo de x menos a tem que ser menor ou igual a b. Assim, nós temos que menos b vai ter que ser menor ou igual a x menos a, que é menor ou igual a b. E a menos b vai ter que ser menor ou igual a x, menor ou igual a a mais b. Exemplo, Qual a soma dos números naturais que pertencem ao conjunto solução da inequação? Módulo de x menos 4 maior ou igual a x. Para começar a resolver, podemos aplicar um método para a exclusão do módulo da função, elevar os dois membros ao quadrado, ou podemos simplesmente resolver separadamente as duas hipóteses de módulo. Assim, temos Aplicando a propriedade da multiplicação, temos que x é menor ou igual a 2. Portanto, a equação é satisfeita para qualquer valor de x que seja menor ou igual a 2. Mas como o enunciado do exercício fala na soma dos números naturais que pertencem ao conjunto solução, trata-se apenas dos valores 0, 1 e 2. A soma desses valores é 3. Logo, essa é a resposta final. Pronto, agora que você já sabe trabalhar com os tipos de inequação mais comuns, resolva o exercício a seguir. Uma padaria vende em média 100 pães especiais por dia e arrecada com essas vendas em média 300 reais. Conchatou-se que a quantidade de pães especiais vendidos diariamente aumenta, caso o preço seja reduzido, de acordo com a equação Q é igual a 400 menos 100 p, na qual Q representa a quantidade de pães especiais vendidos diariamente e p o seu preço em reais. Afim de aumentar o fluxo de clientes, o gerente da padaria decidiu fazer uma promoção. Para tanto, modificará o preço do pão especial, de modo que a quantidade a ser vendida diariamente seja a maior possível, sem diminuir a média de arrecadação diária na venda deste produto. O preço P em reais do pão especial nessa promoção deverá estar no intervalo de... Então, é isso, pessoal. Espero que tenham entendido e nos vemos na próxima aula.